Praticar esportes é importante para crianças com síndrome de Down, mas nem sempre é fácil encontrar locais que ofereçam atividades voltadas para elas. Uma professora aqui do Distrito Federal criou um projeto que ensina de graça Taekwondo para pessoas com deficiência. As histórias aqui se ligam pelo projeto Taekwondo, quando a professora Kátia começou a ensinar o sobrinho Pedro a lutar. Superação, é superação, sempre. Uma criança foi puxando a outra, que trouxeram os pais, e tudo se transformou num encontro semanal cheio de aprendizado. Troca, essa é a principal palavra-chave num projeto como esse. Aqui, as crianças desenvolvem as habilidades motoras e sociais. A professora aprende com as necessidades específicas deles, e os pais compartilham experiências e desafios. Eu achei legal esse trabalho com os pais, porque vai ser troca de informação, né, e eles vão também se trabalhar do psiquê. A Juliana adora as aulas. Eu gosto muito de treinar, lutar, prender, fazer um taekwondo, fazer luta, chute, muito bom. Pro meu neto, eu senti muita diferença, né, ele ficou mais, mais assim, solto, ele participa mais, tem mais atividade, tá sempre ativo, né, participando de tudo. Pro meu neto, eu senti muita diferença, né, participando de tudo.